Como é que é, maletinho? Tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo e mais um dia dentro dos zonas. Quer dizer, só dentro de um. Um de cada vez. Exatamente. Convém. Bem, hoje estamos aqui dentro do jaz, como vocês já viram pelo título, temos aqui uns carinhos para fazer no jaz. Viram que a gente tem uns apoios, motor, mas ainda estamos à espera de trocar coisas que chegam, coisas... Pronto. O rumo não veio certo. Então... Está em pausa. Essa parte está em pausa. Mas vocês já sabem que a gente agora andamos aqui de volta do jaz. Tem sido o carro dia-a-dia, para não andar type-er todos os dias. Exatamente. Não é que não seja bom, não é? Não é que não seja bom, mas temos que poupar na gasolina, não é? Já que isto dá para poupar um bocadinho. Mas pronto, tirando isso, então o que é que eu decidi fazer foi começar aqui, que já era para ter feito há mais tempo, arranjar aquilo que é preciso no jaz. Vamos trocar o apoio motor. Vamos a sonda. Quem já viu do erro que dava era da sonda, da primeira sonda, antes do catalisador. Também estou à espera que chegue. Mas vamos dar assim um jeitinho no jaz, já que tem sido carro dia-a-dia. Antes não era e agora passa a ser, então é mais complicado andar com o carro. Está estragado, mas é, é precisar chamar a atenção. Olá! Mas pronto, ainda há de haver mais coisas como suspensão, também precisa de suspensão. Um mercedor, principalmente. Que a gente, quando trocámos as molas, sim, mercedores. Quando a gente trocámos as molas, vimos logo que a suspensão estava morta. Isto já há muito tempo. Isto já há pelo menos dois, três anos. Só que lá está, a gente monta as molas e o carro está a risco, está bom. Mas não está. Não está não. E a gente sabe. Portanto. Mas pronto, como não pode ser tudo ao mesmo tempo, a gente depois vai buscar um carro, depois foi outro, depois vendeu, depois vem aquele, depois vai para a Ju, depois dá-nos assim tipo... Um bocado aí a... Uma rebeliça. Troca-me coisa, vende coisa, vem outra, vem coisa. Pronto. Agora estamos a dar um bocadinho de canal aqui ao jaz. Que em breve vai dar para ser outro. Em breve vai dar para ser outro. O outro. Vocês já viram? Para quem está a acompanhar o Instagram... O outro. Não é o outro, é o outro. Para quem está a acompanhar o Instagram, viu as histórias e está a acompanhar a coisa. É. Não é sempre que aparece, mas... De vez em quando. Recebi montes de mensagens, do pessoal... E agora é que é isso. E agora é que é isso. Mas pronto. Vamos ver. Vamos nos mandar os feitos antes a festa. Só que quando ele aparecer na minha mão, montado e a andar, é que eu vou fazer festa. Chave na mão, como outro. Chave na mão. Tirando essas coisas que eu já estou a falar demais, vamos aqui então ver um problema que o jaz tem, que não mija. Eu também não. São as vezes. É que é os... Os mijas... Avarios. Na frente, nesse caso. Tipo, não houve a bomba dos mijas a trabalhar. Mijas? Como é que isto se chama? Bomba do limpo a vidro. Não, não. Aqui os coisas em cima. Os guichos. Pai, para não estar a dizer comigo. É igual. Pronto. Aquila bomba, acreditamos nós que tenha sido a bomba que tenha variado. Porquê? Não faz barulho. Atrás faz. São bombas independentes. Atrás ouve-se a trabalhar e à frente. O que é que pode ser? A bomba. O que é que pode ser? Pode ser mau contacto na ficha. E é isso que a gente vai ver. Vamos ver. Tentar perceber o que é que é primeiro. Não é? Sim. Vamos tentar limpar. A gente não tem spray de limpa contactos. Não arranjamos a tempo para o vídeo. Mas a gente vai tentar limpar mais ou menos. Mas vocês vão ver. Ainda vamos fazer outra coisa. Medir. Tirar medidas. Acho que aí não pode andar com o carro dois dias. Inventar coisas. Tirar medidas ali na borboleta. Borboleta? A admissão? Sim. Borboleta. Na borboleta. Vamos tirar algumas medidas. E a gente depois. Já explicamos o que é que. Qual é a ideia. A gente viu. E vamos ver o que é que vai ser daqui. Exatamente. Vai ter uma ideia. Invenções. Não é que vá fazer grande diferença num andar. Mas. Outras coisas. Pode ser que vais mais estar uma centraline. Andamos aqui uma ideia. Bosse. Bosse. Não. Não. Mas pode. Se eu quiser está a vontade. Ainda não arranjo. Eu sei. Então. Mas. A gente anda a ver por outro lado. Não. Não sei se dá. Olha. Fica por aí. Já estamos a falar. Mais há quase 10 minutos. Deixei. Ia deixando que ir aqui. Fica por aí. Subscrevam. Likezinho. Deixem a sua opinião nos comentários. E. Não vinham mais jazes. Cá há gente que já anda com a ideia de comprar jazes também. Portanto. Não vinham mais. Fica por aí. Até já. Até já. V2. V3. V3. V2. V1. V2. V3. V2. V3. V4. e ver se dá para chegar aqui às bombas. Normalmente a gente vê o pessoal tirar as cavas, mas vamos ver se conseguimos chegar lá ou não. E pronto, aqui também já temos o capão aberto, mas a gente já vai explicar aqui o que é que a gente quer fazer. Vamos então fazer aqui qualquer coisa, ver se a gente consegue ter acesso ali e já voltamos outra vez. Então, já temos acesso aqui. Temos acesso aqui às bombas, uma delas só a trabalhar. Faz lá? Mete lá a trabalhar? Mete lá a trabalhar! Depois temos que ver, desligar fichas e saber qual é. Temos de desligar a ficha e saber qual é. Eu toco na bomba e as duas vibram, não consegues perceber qual é. Tanto uma como outra vibra. Portanto, não consegues saber, tens de desligar para perceber. Não desligas as duas fichas. Não desligas, uma e vê se tem de trabalho. Se não for a ficha. Dá-lhe. Para. Dá-lhe. 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 É. 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 Tu tramo! Bem, não sei se conseguiram perceber, mas a gente vai ter que desligar uma das fichas para perceber qual é que é uma e qual é que é a outra. Aquilo aí tudo vibra, portanto não dá para perceber. Então, o que é que a gente vai fazer mesmo? Trocar a ficha de uma para a outra e ver se trabalha. E a limpamos, aproveitamos para limpar também. Bem, como está a ligar? Vamos ver se o de trás trabalha agora. Bem, já sabemos que é aquela da frente. Hã? O trás? Então, aquela da frente. Já andámos aqui a fazer as coisas, mas a gente esquece o segredo. Estamos aqui concentrados. Então, temos aqui isto mesmo que a gente queira trocar a bomba de um para o outro, não sei mais o quê. As fichas são diferentes. Portanto, não dá para trocar uma para o outro lado e a ficha para o outro. O que é que a gente fez? Trocamos. Vê se consigo mostrar-vos o que ia falar, eu não vou mostrar. Trocámos estes tubos, das mijas. Que leva água para cima, não é? Trocámos de lado. Tipo, o tubo que vai para trás estava na bomba da frente. Não é? A bomba da frente estava... Ai! A bomba de trás estava a funcionar. Trocámos o tubo que vai para os mijas da frente para essa bomba. Basicamente, o que é que a gente fez? Trocámos tubos só. Estão a ver os tubos aqui que vão aqui aos mijas. Os tubos vão aos mijas. Agora, este não dá para mostrar. O que vai atrás, nem? A bomba da frente está marada. Não dá mesmo para fazer, não. Trocámos tubos de trás para a frente e da frente para trás. Mas, já acabou para trás e estava a funcionar. O que é que a gente agora faz para deitar aqui para a frente? Está a deitar. Mas, vocês sabem que para o pó da frente é só fazer assim. Olha lá vai. Ele trabalha. Mas, não deita a água. Para deitar a água tem que fazer como se fosse para trás. Só que a chuva estava a funcionar. O que é que a gente vai fazer? Desligar as fichas. Desligamos a ficha lá de trás. Desligamos a ficha lá de trás. Fica desligada para já enquanto não vier a uma. Escuta-te com o vidro de trás. E fica tudo a funcionar. Mais ou menos assim... Com coisas desligadas pelo menos fica tudo a funcionar. Está tudo ligado. Só trocámos dois tubos. E vais ligar a ficha? Não, não vou ligar a ficha. Está ligado. Ou vais ligar a ficha? Não, a ficha da escova. Sim, a ficha da escova. É o que eu estou a dizer? Pelo menos já ficamos com água à frente até vir alguma nova. É. Porque não... Sabe, vocês sabem, não ter coisa para limpar. Há bem que eu posso tirar aí com uma grafa de água, que era o que eu estava a fazer, e limpar. Mas, tipo em dias de chuva querem limpar. Querem em dias de chuva não precisamos de... Mas, vocês percebem, de manhã tipo está tudo... Um baciado. Um baciado. Ou está cheio de umidade. Eu estava. Essas coisas. Se calhar sou eu que sou muito pequinhas. Mas pronto. Talvez. Vamos agora jogar a escova de trás e depois vamos passar ali à cena da frente, que vai ser interessante. Espero. Bora? Bora. Tá bom. Já andamos aqui de volta da mala. O que é que a gente podia fazer? A gente até podia tirar a escova. Eu tenho luva e já tiro. Como fizemos no jaz no K20. Anda sem escova. Mas como não apetece ficar agora aqui com um buraco porque vocês precisam aqui de um... De um tapa-buracos. Um tapa-buracos. Já não sei onde é que é. Acho que é aqui. É. Aqui dentro. É. Porque aqui é... Olha aí. Aqui é plástico. O tapa-buracos. Vai ali. E aqui. Que às vezes usam nos EKs e nos EGs e nos EPs. Este fica aqui. Depois aqui leva uma borrachinha. Como está no... Mas como o dono do jaz. Ainda não vinho nestas coisas. É maricas. Ainda não tem carta. Mas vai ter em breve. Espero eu. O breve já vem de há 3 anos. Não pode ser a seguir. Não posso tirar a escova porque não vá fazer com o fundo. Não vai. Ele vai precisar de ver alguma coisa para trás. E sabem que... E já são 3. E sabem que os recém encarca... Encarcados. 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 Precisam destas coisinhas todas para não baterem nada. E convém não baterem nada com este chasse. Que isto é o mesmo. Já ouvi dizer que ele ia comprar outro carro para não bater com isto? Sim. Também já disse. Não tem carro. Já quer comprar o segundo. Só para não estragar este. Bem. Bem branco. Vá. Temos aqui a ficha. Será essa que a gente tem de estragar? É. Tem-se que dar aqui. Não sei. Puxa. Queres-te surar na câmara? Pode ser. Depois de algum tempo de luta. Lá conseguimos tirar isto. Está desligado. Quando me voltares aí está ligado à coisa. Já ligou-te sozinha. Vamos montar aqui outra vez isto. Fechar aqui esta parte. E sim. Agora vamos à frente. Tirar medidas. Então. Ali atrás já está despachado. Vamos. Vamos agora aqui. Desmanchar aqui a parte do filtro da. Vocês já vão perceber o que é que a gente quer fazer. Vamos tirar isto tudo. Quer dizer. Acho que vai ter que ser tudo mesmo. Não é? Acho que vai ver que sim. Vê se consigo queimar uma esquerda. Consegui. Vamos ver o estado de filtro da. Nunca foi trocado neste carro. Nem neste. Nem nenhum. Descunjou-se. Descunjou-se. Iiii. Descunjou-se. Um KPL. E lixo ali. É. Olha aqui a quantidade de lixo. Iiii. É como um caralho. Não saia de medir o interior da borboleta. Poucozinho de lixo. Desconsegues? Quanto é que dizes que isto é? Quarenta e... Não sei. Quanto é que tu dizes? Eu disse que isto é o tamanho de uma linha de escape de uma onda. De um EK. Eu também acho. Pera. De original é o quê? Quarenta e cinco? Não sei. Será que? Quanto é assim. Quanto é assim. Mas. Calma. É para eu trancar isto. Se assenta. Não. Tem que ser menos. Cinquenta e cinco. Sim. É. Cinquenta e cinco. Cinquenta e cinco. Cinquenta e cinco exteriores. Sim. Val que seja cinquenta e três. Borboleta de cinquenta e três. Cinquenta e dois. A gente pega aqui uma borboleta de VTI. Deve dar. Ah. Invenções. Isto. Isto está de certeza. Isto tem um mil e duzentos destes aí com cento e trinta cavalos. Onde? Atmosféricos. Aqui? Sim. Fazer. Isto é bom. Isto é que está aqui um grande problema. Isto. É uma merda de merda. Cortar tudo de fora. Isto é a mesma coisa que os EK. Tem tudo. É igual. Só que aqui é tubo. Está aqui em cima. Já. Lembraram-se de me enfiar aí. Isto é tudo. Isto é arranjar uma cena de coisa. Então é de quanto? De 15. Isto seria. É? Certeza? Certeza. Então agora vou passar a explicar qual vai ser a ideia. Aqui. Isto vem para aqui. Isto é a caixa de ressonância. Uhum. Ah. Isto passa pela caixa de ressonância. Vem daqui. Vem daqui. Vai ali. Vai aqui. Passa aqui dentro. Vai à caixa de ressonância. E depois é que vem aqui. Só as voltas. Pois é que para não andam nada. Bem. Então. Vamos passar. Não ainda entre lixo para ali. Não. Passar a explicar aqui isto. Certo? Uhum. Então. A nossa ideia é tirar a caixa de filtro de ar. Tirar tudo isto aqui fora. E pôr um filtro. Cónico. Desportivo. Alguros. Pronto. Nós íamos fazer basicamente o mais simples de tudo. Sabem que eu tenho aqui uma pecinha para pôr aqui. Posso pôr aqui um tubo. Quer dizer. Quase nem precisa. Uma curva e um filtro para dar aqui. É. Mas com chuva. Não vou bem. Não dá para fazer. Mas isto não é para andar na chuva assim. Pronto. A ideia. É diferente. Eu até posso pôr isto aqui só para o estilo. Mas. Curva de 90. Certo? Curva aqui de 90. Eu não sei até onde é que vai. Depois a gente vai ter que ver. Onde é que a gente vá lá ao chinês. No dia de semana. Não sei se tipo vai até aqui. Mas tem um bocadinho de tubo. Aqui para a frente. Curva de 90 para baixo. Só que a gente com isto aqui no sítio. A gente não consegue ver ali em baixo. O que é que precisa? Deixa-me tirar. Temos de tirar. A gente vai tirar isto aqui fora. E já voltamos a explicar outra vez. Já tiramos aqui a caixa. Depois de uma grande luta. Já medimos aqui a borboleta. Já sabemos que é de. 60. 60. Exteriores. 58 internos. E é. Mais ou menos. Mais coisa menos coisa. Mais coisa menos coisa. Mas pronto. O que nos interessa é o exterior. Até esta borda. 60. Eu não sei bem ao certo de quanto é que há. Mas. De 60. Pronto. A gente sabe que tem que arranjar. Depois 20. Mais ou menos. Depois. Uma curva de 90. Talvez fique aqui assim. Onde está. Entre 15 e 20. Entre 15 e 20. Um tubo. Mas e o tubo a gente depois corta? Depois é. A curva. Depois lá para baixo. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. 50. 55 cm. Depois depende se. Depois depende se. Depende de onde vai ficar aqui e onde deixa. 45. Meio meio. E depois lá para lá. E depois uma curva de 90. Para o outro lado. Lá para dentro. Para quem não está a perceber a ideia. Vamos para o turno isto. É. Nunca sabe. Não diga-se muitas vezes. Não diga-se muitas vezes. Pode ser que alguém nos ajude. Não diga-se muitas vezes. Arranjo um espaço e a gente faz as coisas. Lendo. Não vamos por aí. Para já. Vamos fazer aqui. Como eu já disse. Curvazinha. Só me põe o dedo. Não. A minha ideia inicial. A minha ideia inicial. Era. Curva. 90. E meter aqui um. Um. Um tubo. Tipo uma. Uma curva. De alumínio vá. Com o filtro dar aqui. E deixá-lo aqui. Mas. Porque não. A gente fazer tipo. Os TIPRs. Inventar mais um tubo. Esconder o filtro. Na zona mais fria. Não. Não é uma zona mais fria. Sem ter quente. Porque aqui a malta diz logo. Ai. Sei apanhar quente. Não faz efeito nenhum. Pronto. Curva. Curva de 90. Um bocadinho de tubo. Estão a ver aqui. Mais ou menos a mesma visão. 10. 10. Vai lá e baixo. Aqui. Curva de 90 graus. E. Para ali. Onde é que isto fica? Estes para-choques. Não só estes para-choques. Estes tem. Sim quase tudo. Mesmo o jazz normal. Para a malta quiser fazer depois. Mesmo no jazz normal. Tem uma entrada a dar. Pelo menos estes modelos até de 2000 e. Sim. Aqui estão a ver. A diferença. Está aberto aqui. Portanto. Entrar para ali à vontade. Já este. Fechado. A gente vai pôr. Não é aqui que fica o filtro. Porque aqui é o risco de apanhar água. Mas. Vai ficá-lo. Aí dentro. Aí aqui dentro. Portanto. Não podem dizer que ele apanhar. Apanhar. É. Apanhar fresco. A mesma. Daqui. Lá para dentro. Não fique diretamente ali a apanhar água. É. E fica escondido. Ah. A polícia pode me birrar. Pode. Mas quem foi mandar abrir um capão jazz? É. É uma conversa de sempre. Vai ficar a respirar melhor. Vai. Vai ter mais. Rendimento. Supostamente. É sim. Não vai ter grande porque a centralina conta sempre. Exatamente. Com tudo. Mas a gente pode fazer uma experiência de. Antes e depois. Um banco de potência que se consiga. Desculpem lá estar a afirmar outra coisa. Ah. Um banco de potência que se consiga fazer. Tipo. A gente levar os carros todos. É. A gente fazer um teste. Lá vendo que. E depois dessas coisinhas. E a gente ter lá as coisas e montar outra vez no sítio. Já mesmo depois de feito. É. E ver a diferença. Porque centralina. A gente. Está para saber ainda se está para fazer alguma coisa desta centralina ou não. Se der. Melhora logo porque. Ar fresco. Não tem restrições nenhumas. Panelas. Sonjador. É. Tira-se o catalisador. Porque pode ser que dê para apagar aquele erro do motor. Com a marca. Com a retura mais a centralina. E pronto. E fica melhor. Ah sim. Sem dúvida. Se tirasse 100 cavalinhos. Não tira. Eu gostava mas não tira. Só com estas coisas não tira. Só com estas coisas não tira. Talvez tivesse uma linha um pouquinho maior. Talvez. Mas pronto. A ideia é esta. A gente vai fazer isto. Eu vou mandar vir as coisas. Já temos mais ou menos as medidas. Eu vou apontar aqui tudo no papel. Porque eu já tenho assunto de papel. Só não tenho caneta. Mas eu vou apontar tudo. Para a gente ver aqui mais ou menos as medidas que a gente depois precisa. Sim. Mandar vir tubo não sei quê. cortar e coisa. Cortar ainda que uma outra. Cortar é que pode ser cortado. Deixar mais. Deixar mais. Deixar mais. Está bom. Agora quando é menos é que é pior. Mas pronto malta. É isto. Basicamente foi este o vídeo. É isto que eu queria saber. Para poder mandar vir as coisas. Vamos ver se melhora alguma coisa. É assim. Num carro deste não vai melhorar assim grande coisa. Mas acredito eu. Mas que isto tem muita restrição tem. Portanto é para brincar. Basicamente. É para ver se a gente liga com eles. Mais ou menos. É para fazer um teste. Exatamente. Será? Quantas vezes eles passam por a gente. Vá maltinha. Espero que tenham gostado. Espero que tenham gostado desta ideia. Deixem a opinião nos comentários. Para quem é da malta que tem o jazz. Yeah. Por que não. Mas é isto. Mais uma vez espero que tenham gostado. Subscrevam o likezinho. Deixem a vossa opinião nos comentários. Vimos no próximo vídeo. Abraços e beijinhos e. Fomos. . . Obrigado.